Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu tô ensinando como eu faço as pinturas das minhas borboletas, tá? Seja abelhinha, borboleta, enfim. Eu sempre uso um tom de fundo claro, tá bom? E pra fazer esse efeito, esse joguinho de cores, esse colorido, eu sempre uso giz pastéis e uso pó mágico, tá? Aí a cor vai de gosto de cada um, tá? São dois produtos que não pode deixar de ter na nossa mesa de trabalho, tá? Porque a gente usa bastante, seja pra fazer em cabelinho, em decoração de pote, em lembrancinhas. É essencial esses dois materiais na mesa de vocês, principalmente vocês que estão iniciando, tá bom? É um trabalho bem delicado, super rápido e dá um efeito maravilhoso. Ok? O giz pastéis, gente, é uma peça, é um produto bastante utilizado, tá? Pra todo o trabalho que vocês fizerem, pode estar usando giz pastéis. Dá um efeito maravilhoso no trabalho, tá? Então, pra quem quiser adquirir, corre lá na loja Artes da G, vende todo o material pra biscuit, todo o material pra artesanato, Pincéis, pó mágico, giz pastéis, tá? E é uma coisa que chega na loja e acaba muito rápido, porque é uma peça, um produto bastante procurado, tá bom? Olha que lindo ficou. Aí vocês brincam aí com as cores da sua preferência e que todos vão dar um resultado maravilhoso, tá? Lembrando que é giz pastéis seco, gente, tá? Não é em toda loja que vende, tem lojas exclusivas que vendem esse material, tá? Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau!